E agora, nós vamos com ela, que tá cheia de novidades aqui, cheia de babados e boatos. Mari Verdun. É só o fato real. É só o fato real. Tá aí ela. Bom dia, Marivinha. Muito bom dia, gente. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Gente, olha, hoje tem tanta coisa legal pra falar aqui. Isso é bom. Muita coisa legal. Inclusive, vamos começar com a Fabiana Carla, Totó. Gente, faz tanto tempo... Eu também. Eu também, Totó. Faz tanto tempo, tipo, que eu não vejo ela, que na verdade a gente só via mais no Zorra, né? Quando ela fazia o papel da Lucicrade. E falando nesse papel da Lucicrade, tem um filme que ela lançou. Na verdade, ela deu uma entrevista a Ken, né? Diz que tem aí... O filme ela tá gravando desde 2016. E tem vários tópicos, parte de Lucicrade aí nesse filme. Então aí ela falou que começou desde 2016, que provavelmente vai ao ar esse ano. Que é Lucicrade vai à Marte. E assim, é uma saudade, né? Eu lembro quando ela fazia o papel de faxineira na Zorra Total. E ela é muito engraçada, principalmente pelo sotaque, que eu amo esse sotaque. Vocês sabem, né? E ela realmente é nordestina? Sim, ela é nordestina. Não é um personagem, um sotaque que ela cria. Não, ela valoriza, né? Ela dá uma empenhada ali. E eu acho muito bacana isso. É assim, pra as pessoas conhecerem mais a cultura deles. Igual, eu acho que eu até contei pra vocês. Quando a gente vai pro Nordeste, a gente descobre, tipo, que celular é uma outra coisa lá. Porque lá tem vários vocabulários diferentes do nosso. Então é muito legal ela trabalhar com esse sotaque, com a cultura, o vocabulário. É da região dela. Eu acho muito bacana. Maravilha. Maravilha mesmo. Quem que é de próximo? E bora aqui de próximo, Simone Simaria, gente. As coleguinhas que eram técnicas do The Voice Kids, foram técnicas aí por dois anos. São bicampeães nesses dois anos que elas participaram. Só que esse ano não vai dar, né? Não vão participar agora no ano de 2021. Primeiro, por causa do nascimento da Zaya, filha de Simone, né? Tem aí os cuidados da maternidade, ainda mais com essa pandemia. Simone não está morando no Brasil. Está morando nos Estados Unidos. Poxa. Então, assim, não deu pra conciliar esse ano The Voice. Mas elas pretendem voltar. E a pergunta é... Quem será que vai ocupar a cadeira delas? Porque, olha, pra mim, no The Voice Kids, elas e Cláudia Leite são, assim, as que mais destacam. Verdade. Porque as crianças gostam... Gostam de todos, né? Mas gostam mais delas. Então, eu acho que vai fazer muita falta. Verdade. Aliás, deixa eu incrementar a tua informação aqui. Diz que o The Voice, esse plus ou mais agora, provavelmente vai sair do ar, né? Porque, justamente, por causa da pandemia. Sim. Porque daí, né? São os idosos que estão participando. Grupo de risco total. Total, então... E vou falar, é a temporada que eu mais gostei. Ai, gente, eu também. É tão fofo ver as histórias. É isso que eu ia falar. As histórias. São maravilhosas. Também gosto. São muito boas. Tem gente que chega lá contando que, ah, era só assim pra minha família. Eu nunca me vi fazendo. Eu não vejo futuro. E, tipo assim, a vida passou, realmente. Você não acreditou que esse seu talento poderia ser... Poderia acontecer, né? É verdade. Muito choro. Aí, é muito bacana, gente. Eu choro. Eu também. Panteguana. Eu também. O que tem de próximo? E aí, por último dos babados e boatos, eu trouxe Bruna Marquezine e Enzo Celulare. Gente, em boatos... Esse Enzo não é filho de um famoso aí? Sim, de um casal famoso. De um casal famoso, né? Que é Cláudia Raia e o Edson Celulare. Ah, tá. Já tem um boato aí, há muito tempo, que eles estão se flertando, né? Tá tendo um relacionamentozinho ali em off. Mas, assim, nada concreto, nada exposto na rede social, nada. Ainda. Só que há um... Acho que uma foto que o Enzo comentou da Bruna há um tempo atrás, ela veio responder agora esse comentário dele com um simples assim. Um simples comentário assim. Te amo, ponto, muito. Então, assim, quem chipa já tá lá, né? Ai, meu Deus. Exato. Onde tem uma brasinha, tem fogo, né? Exato. Até ela faz uma fumacinha mesmo. Se eu não me engano, nas suas férias eu trouxe a informação de que acho que eles tinham sido flagrados viajando juntos. Opa! Sim, sim. Não me engano, Noronha. Ó, essa viagem já flagraram eles no shopping, já fazendo compras e tudo mais. Então, assim, só falta, né? Dividindo o que cheio lá no shopping. Colocar o on aí, né? No relacionamento, porque por enquanto ainda está off. E por causa dele, esse nome foi uma explosão aí nos últimos anos de filhos que ganharam o nome Enzo. Ah, é verdade, geração. Aham, aí ele é a culpa dele. Vamos conversar com o Cláudio e Edson. É. Porque quando os nossos filhos estiverem na escola Enzo, Enzo, aí depois é a Valentina. Valentina. É, Valentina, exato. Na chamada. Sempre tem um tempo, assim, que pega os nomes, né? Eu acho que a gente tá no tempo de Tel, porque eu tô vendo muito Tel. E eu amo Tel. É. Tel, Tel. Ah, e a Tel. E Gael também. Tá? A de Gael tá super em alta. Tá no auge, Gael. Maravilha. Vamos lá, de próximo. De próximo BBB, né, gente? Hoje temos módulo novo no programa. Eu nem sei quem saiu e quem não saiu ontem. Eu fico esperando você me contar. Pois é. Eu li hoje pela manhã. Mas não vou falar. Vou deixar você falar. Quem saiu e não saiu, né? Realmente isso. Saiu, mas não saiu. Carla Dias foi para o quarto secreto com 62,40% dos votos. Poxa. É o que eu disse pra vocês, né? Mas também é um paredão sonso desse? Não, muito sonso, né? Nossa, que água com açúcar. Eu vou falar pra vocês. Real. Eu sempre voto. É. Dessa vez eu não votei, não. Eu sempre voto. Eu sempre voto. Tipo assim, a Carol Conká quase deu o ler na minha mão, né? O Negudi também, né? Mas assim, esse eu não votei, não. Pra mim era o verdadeiro significado de tanto faz. Mas a Carlinha vai pôr fogo no parquinho. Foi a primeira coisa que ela falou quando ela entrou no quarto. Tem um boato de que o pessoal... Tem algumas pessoas sabendo que é um paredão falso lá dentro? Tipo assim, ah, desconfia. Então, olha só, a Camila, que é amiga da Carla Dias, disse que sonhou que alguém ficava vigiando eles na casa. O óbvio é, o Brasil vigia, o Tiago vigia. Então, tipo assim, esse sonho dela, ela entendeu que não é o óbvio. Claro que todo mundo tá vigiando, né? Principalmente eu. Mas ela sonhou. Então assim, automaticamente eles sonham, ou eles escutam alguma coisa, eles acham que tem alguém. Por exemplo, se é uma pessoa que você gosta muito. Nós três lá somos um grupo. Você sai, eu e a Tati não acredita. A gente ouve um barulho, a gente pensa... Eu acho que é paredão falso. Totó tá lá em cima. Nossa, que paranoia! Exatamente isso. Paranoia mesmo, é. Vem isso, né? Meu Deus! Por quê? Começa a ver bicho. É. O barulho de gente andando. Mas isso é porque nos outros... A roupa cai do baralho. Nossa, meu Deus. A roupa brota lá. Mas é porque antes, nos outros BBBs, o quarto secreto era em cima. Então se gritasse, se fizesse muito barulho, eles escutavam assim... Sabe quando você vai fazer aquele teste de audição, que é aquele bem lá fundo? Eles escutavam. Mas agora o Tiago diz que é em outra dimensão. Ah, tá. Então eles não escutam nada. O que é isso aqui? Isso daí... É o resumo da ópera. É, o resumo só pra lembrar vocês, que eram quatro emparedados. Primeiro lugar é a Carla, além dela ganhar o quarto, o perpervil, e ela não ter saído do programa, ela ganhou o veto do anjo. E eu falei aqui do veto do anjo, mas eu descobri uma coisa que eu também não sabia. Esse veto do anjo vale tanto para o monstro que eles forem escolher, o anjo ganhou lá, ele tem direito a escolher dois monstros. Vamos supor que eles escolhem duas pessoas e a Carla fala, não, não vai pro monstro. Ela já usa esse veto. Ou na imunidade, que é no domingo ele escolhe, ó, vou imunizar o Totó hoje pra ele não sair e tal. Aí ela fala, não, não vai imunizar. Então ela escolhe um desses dois pra vetar. Exatamente. E em segundo lugar ficou o João na votação. Ele ficou com 28,7%. Então ele e o Caio, que também ficou em terceiro lugar, mas com 8,25%, eles jogam a prova do líder. Aí você fala, ah, Mari, mas ninguém, quase todo mundo não joga a prova do líder? Não, às vezes é um sorteio, às vezes tem veto. Então, todo mundo está garantido. Está garantido nessa prova. E o quarto lugar, que é o Arthur, que ficou com 1,28% dos votos. A gente sabe que a família dele equivale a 1,28%, que só foi a família que votou. Enfim, ele fica com voto com peso. Peso 2 daí, né? Peso 2. Votou em uma pessoa, vale dois votos naquela pessoa. Ah, tá. Eita. É. Eita, vamos. Todo mundo está na vantagem, em resumo. Pois é. Ô Mari, mas onde que essa galera está? Onde a Carla está? Só ela está lá? Ou está todo mundo junto? Então, está todo mundo junto na casa, que eles acham que a Carla saiu. Carla, para eles, não está mais no jogo. Ah, para eles, a Carla já não está mais ali. Não, saiu, foi eliminada. Carla está num quarto separado, com uma TV mega, hiper, power, gigante, assistindo o pay-per-view. Que a gente queria ter em casa, né? Oi? Nem tem daquelas que a gente queria ter em casa. Ah, daquelas. Verdade. Verdade. Mas esses outros três que voltaram, né? Que supostamente não foram eliminados. Eles sabem dessas vantagens todas? Não. O Thiago ainda não contou. Não anunciou. Ele vai anunciar provavelmente quando... Amanhã na prova. É, ou amanhã. É, amanhã ele tem que anunciar, né? Que eles vão participar, pelo menos para o segundo e o terceiro lugar, que é o João e o Caio. Ele vai anunciar que vai participar da prova. E a Carla volta domingo. Então, ele ainda não... A Carla fez essa mesma pergunta, quando que ela volta, ele ainda não respondeu. Não respondeu. E qual foi a reação dela? Olha, você saiu, mas você... Você saiu, mas não saiu. O discurso... Você saiu ali, para uma outra colônia de férias. Nossa, gente. Mas eu acho que é uma sensação muito louca. No discurso do Thiago, ele foi bem pesado. Porque ela sumiu, ela atendeu o Big Fone, colocou três pessoas no paredão. Então ele falou assim, você tem que assumir. Hoje quem sai é a Carla. Tipo, ele foi muito, tipo assim, pesado. Quando ela chegou no quarto, ela começou a chorar. E a primeira coisa que ela falou para ele foi a seguinte. Thiago, eu estou com muita raiva de você, mas eu estou feliz. Porque ele falou o que realmente aconteceu no jogo. Mas assim, não queria dizer. Para as outras pessoas pensarem que ela realmente errou. Estava saindo. Estava saindo. Aí ele falou, Carla, me desculpa. Mas, né... Eu tive que fazer isso. Eu tive que encontrar. É uma sensação muito louca. Ela disse que é melhor do que do líder. É melhor do que voltar do paredão. Porque ela já foi líder? Ela não sei. Não, acho que não. Não foi. Mas ela sabe como é ser líder. Porque, olha só como é fácil. Porque eles têm um quarto do líder, quem é líder. Nesse quarto tem uma TV. Só que a TV não escuta nada. Ela tem a opção de escutar. Ela tem, tipo... Tá no VIP. Ela volta com outro pique. É, entendeu? Ela é como se estivesse aqui, fora do programa, assistindo eles. Então, assim, é bem melhor do que o líder. É verdade. E esse cabo aqui? E esse era o nosso módulo de hoje do Cate BBB. Ele acontece toda terça-feira, quando sai um eliminado, né? Tem um paredão. E ele é produzido pelo Rafael... Apresentado pelo Rafael Portugal. Que baseia como? Ah, nas ligações. Como se fosse uma central de atendimento de reclamações, né? Que as pessoas ligam lá, marcam ele, o BBB, ou o Boninho, no hashtag Cate BBB. E ele apresenta isso de uma forma humorística. E é maravilhoso, gente. As pessoas... Ah, ele é show de bola, né? Não, ele é muito legal. E as pessoas, além de ficar esperando lá o participante sair, né? O querido que saia do programa, fica esperando pro Rafael Portugal. Gente... É um entretenimento dentro do outro, né? Do outro. Exatamente isso. Ele é top. Maravilha. Ele é muito engraçado. E esse aqui é efeméride do dia, é isso? Ah! Vai, vai! Eu não acredito que você fez essa homenagem! Ai, Nitos! Não, porque a amiga que é amiga de verdade, né? Eu aceito o pedido da amiga e eu pedi pra Mari incluir no Babados de hoje. A foto do meu irmão e do meu sobrinho, porque hoje é aniversário do meu irmão. Eu abri o programa falando que 10 de março é aniversário do meu irmão Tiago. Então, para todo o público, os meus parabéns e o meu beijo pro meu irmão que eu tanto amo. Parabéns, Tiago! Olha, já gostei que ele é pisciano, viu? Ah, é? Bem do fimzinho, mas é. Mari, maravilha! Mais alguma coisa, Mari? Por hoje é só. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos.